Era uma vez um cachorrinho da raça Poodle, sabe como é que é esse cachorrinho? Ele é pequenininho, magrinho, tem uma cinturinha bem delgada, os pelos assim parecem de algodão, parece um pompom, é muito bonitinho, muito engraçadinho. E ele era propriedade de uma mulher muito rica, só que essa mulher foi fazer um safári na África juntamente com seu marido e como era muito apegada com esse cachorrinho, levou o bichinho na selva e aconteceu ali uma desgraça. O cachorrinho Poodle, mimado, acostumado com a dona, se perdeu no meio da floresta e quando ele se deu conta, já estava completamente perdido. Procurava, procurava o caminho que levasse de volta a sua dona, mas quanto mais ele procurava, mais se enfiava no meio da selva. E foi se embrenhando pela mata e foi dando aquele medo porque a selva era perigosa e foi se embrenhando cada vez mais e passou a sentir medo, fome, sede e procurava, procurava o caminho que levasse de volta a sua dona e cada vez se perdia mais. O seu pelo, que era tão branquinho, tão bem lavadinho, agora estava cheio de espinhos e também daquele picão que gruda no pelo, sabe como é que é? E ele estava já ferido, as patas até sangrando e sentindo muita dor e chorava pedindo pela dona. Só que a dona também o procurava, porém, num lugar muito distante. Infelizmente, aquele cachorrinho da raça Poodle estava completamente perdido. Só que aquele cachorrinho, ele tinha sido criado ouvindo a palavra de Deus, porque a sua dona sempre o levava em toda parte, inclusive na igreja. O pastor tolerava que aquela mulher entrasse com o cachorrinho na igreja porque ele era um mimo e aquele cachorrinho tinha ouvido muitas e muitas vezes a palavra de Deus. E naquele momento de desespero, o cachorrinho pensou assim, Ah, quem me criou foi Deus. Deus deve cuidar de mim. Eu vou confiar em Deus. Deus vai me tirar dessa situação. O meu Criador vai me tirar desta perdição. Então ele parou de chorar, de ganir, ficou mais tranquilo e passou a procurar o caminho, confiando que encontraria. Só que, de repente, aquele cachorrinho sentiu o cheiro de um gato diferente. Ele, ao sentir aquele cheiro muito forte, todos os seus pelos se colocaram em pé. Ficaram arrepiados. Ele pensou assim, que cheiro horrível. Não é de um gatinho? Parece de um gato muito grande. Aí, de repente, ele olha e está vindo um leão enorme, faminto. E quando o cachorrinho vê aquele leão vindo na sua direção, ele começa a correr, começa a fugir e o leão vai correndo atrás. Aí ele pensa, o que eu faço para escapar desse leão? Estou perdido no meio dessa floresta. Agora vou morrer devorado por esse animal selvagem. E ele vai correndo, correndo, pensando o que fazer, quando, de repente, avista alguns ossos no chão. Então, imediatamente, ele para naqueles ossos, coloca um osso bem grande na boca e finge que não está vendo o leão se aproximando. Aí, quando o leão já estava às suas costas, o cachorrinho diz, Ai, que delícia! A carne desse leão era deliciosa! Nunca comi um leão tão gostoso! Aí o leão, quando ouviu isso, pensou, Puxa, esse cachorrinho é muito feroz! Ele devorou um leão! É melhor eu fugir daqui! Aí o leão começou a correr do cachorrinho. O cachorrinho ficou feliz da vida porque a sua ideia deu certo. E ele glorificou a Deus e disse, Puxa, valeu a pena ir na igreja com a minha dona. Olha que sabedoria! O leão está fugindo! Porque eu falei aquilo! Mas um macaco, que estava assistindo a tudo, Correu atrás do leão e disse, Ô leão, como você é bobo! Você acreditou naquele cachorrinho frágil, Mimado, Perdido na floresta? Você acha que um cachorrinho daquele Seria capaz de devorar um leão como você? Ô leão, você não está vendo que aquele cachorrinho foi mais esperto do que você e te fez de bobo? O leão disse para o macaco, É mesmo? Então era mentira? E o macaco falou, Lógico que era mentira, leão. Lá já mudou de ser bobo. Vamos lá, vou te ajudar a devorar aquele cachorrinho. Aí o macaco montou nas costas do leão e o leão saiu correndo. Aquele cãozinho miserável me paga, vou estraçalhá-lo, vou devorá-lo, vou acabar com a sua raça. Não vou deixar nenhum osso, vou esmigalhar tudo. O leão estava furioso e o macaquinho dizendo, É isso mesmo, isso mesmo, quero ver, quero ver, quero ver ele se dar mal. E foi correndo com o leão na direção do cachorrinho. Quando aquele poldozinho viu o leão voltando furioso, esbravejando, xingando, e o macaco montado no seu pelo, o cachorrinho pensou, Que macaco traidor! Já entendi o que aconteceu. E agora, meu Deus, o que eu faço agora? Aí lhe veio uma ideia. O cachorrinho ficou de costas para o leão e para o macaco. E quando o leão foi se aproximando para se abater sobre ele, o cachorrinho disse, Onde será que aquele macaco preguiçoso se enfiou? Já tem meia hora que eu mandei ele me buscar mais um leão para eu devorar, e ele não aparece nunca! Aí quando o leão escutou isso, deu a volta e... Devorou o macaco. Macaco traidor. E o macaco morreu. E o cachorrinho escapou. E o cachorrinho escapou, saiu correndo e com a ajuda de Deus encontrou o caminho que levava diretamente ao grupo da sua dona, aquela expedição, e ele encontrou novamente o abrigo seguro. Você que está ouvindo esta história, é assim que acontece com cada um de nós. Nós somos o mimo de Deus. A palavra chega a citar Israel como o bichinho de Jacó. Olha só. Deus cuida muito de cada um de nós. E nós somos extremamente protegidos até quando não éramos gratos a Deus. Até quando éramos do mundo, Deus já cuidava de nós. Sempre fomos protegidos. Mas, nesta vida, coisas acontecem. E algum de nós se extravia do dono. Isto é, nos separamos de Deus. E entramos numa mata fechada, numa floresta selvagem, cheia de criaturas horrendas. E ali estamos à mercê de Satanás, que a Bíblia compara a um leão feroz que vive buscando alguém que ele possa devorar. E nós, perdidos, no meio da floresta deste mundo, nas trevas, desorientados, feridos e completamente perdidos. Aí, no meio do desespero, a gente se lembra da palavra de Deus. E das promessas que o nosso Pai Celestial nos fez. E que, graças a Deus, ouvimos desde crianças. E estas palavras vêm à nossa mente, porque a semente estava lá plantada. Aí, nos lembramos de que somos criaturas de Deus. Nos lembramos, na hora do perigo, de que Deus cuida de cada um de nós. E que Ele é poderoso para nos guardar. O leão, Satanás, Lúcifer, está procurando alguém a quem possa tragar. E quando Ele se aproximar de você, eu quero te garantir, não temas. Porque o Senhor, teu Deus, o teu dono, o verdadeiro dono, Ele vai te dar boca, sabedoria, estratégia e poder para se livrar de todo mal. E Ele não permitirá que a sua vida seja devorada por Satanás. O Senhor Jesus garantiu que nós temos, da parte dEle, um suporte espiritual poderoso para sairmos de situações embaraçosas. Ainda que sejam situações apenas morais ou de palavra, Ele nos garantiu o seguinte. Eu quero ler para você, Lucas capítulo 21, versículo 15. Porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Jesus Cristo, Ele nos dá um suporte poderoso para escaparmos de situações complicadas quando as pessoas tentam nos embaraçar. Não se preocupe com aquilo que você terá que responder, porque naquela hora não será você quem falará, mas o Espírito Santo falará através de você. E se for possível ao mal te atingir, usando pessoas próximas ou quem sabe até parentes, mesmo assim, não tenha medo. Porque o Senhor Jesus, continuando a falar, nos garante. E pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Acredite nisso. Ainda que alguém próximo ou até parente pensasse em te destruir, e quem sabe até alguém conseguisse ferir o teu corpo, a alegria destas pessoas seria passageira, porque enquanto eles comemorassem a tua morte, o Senhor Jesus já garantiu que nem um fio de cabelo perecerá da tua cabeça. E um dia todas estas pessoas que te perseguem, te oprimem, e desejam o teu mal e querem até a tua destruição, ainda que um dia consigam, eles verão com os próprios olhos o teu corpo sair da sepultura, ressuscitado pelo poder de Deus. O Senhor Jesus garantiu, eu acredito e quero que você confie, nem um fio de cabelo perecerá da sua cabeça.